Marilene Saad e o marido, Estênio Garcia, foto, reprodução, Instagram, o ator Estênio Garcia, no auge dos 83 anos, garante que sua relação com Marilene Saad não esfriou casado há 18 anos. O ator contou, em recente entrevista, que sua experiência com a pílula contra a impotência sexual não foi das melhores, grávida de Artura Guiadmaira Cardi surpreende ao aparecer com filho que não é dele, nunca mais uso remédio para impotência porque me faz muito mal, experimentei. O tal do Viagra e o coração veio parar na boca, prefiro a relação da brincadeira, toca aqui, toca ali, criatividade é muito importante, a gente gosta um do cheiro do outro e de tudo o que a gente faz. Às vezes, basta uma palavra para estimular o encontro amoroso, disse ele a revista Contigo. Agora, novos detalhes da relação do casal foram divulgados por ela mesmo. O casal participou do Fernanda Gentil no programa Papo de Almoço, da Rádio Globo na terça, 22 de maio, entre outros assuntos, eles garantiram que a diferença de 36 anos entre eles nunca foi um problema na relação, desde o início, ela não se importou com a opinião da família sobre isso, só vejo, aquilo que quero ver e a dor já tive câncer com 34 anos, acha que vou deixar minhas, células sem me incomodarem com isso, não estou nem aí acento agudo.com.br, estou vivendo aquilo que tenho vontade, que me dá prazer, gostei desse cara, que é 36 anos mais velho, tem essa diferença, ele poderia ser um homem, uma mulher, uma girafa, mas foi dessa alma que gostei, é de dentro pra fora, eu até brinco, hoje você é minha menininha, tem vários personagens, disse ela, a vantagem de ser ator é isso, eu digo, o que, você quer hoje, um alemão careca, brinca estênio, Mari insistiu então em contar mais sobre a, intimidade do casal, outro dia você brincou até de menininha comigo, ele interpreta legal, é, bom ator, às vezes ele é o, amendoim, eu sou a, chupeta, disse pedindo para, o marido fazer a voz do, amendoim, no programa, a gente vive num mundo tão, difícil, cheio de guerra, terrorismo, policial morto todo dia, se pra você, no seu ambiente, não for gostoso, não dá pra viver, você tem que fazer ser leve, o amor é, leve, lindo, o prazer é gostoso, completou Mari Saad, Bruna Marquezine da Trabalho e Dor, de cabeça na Globo, siga o TV FOCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique toque a,